E aí Clã? Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Pra você que curte batalha de rima nesse canal, agora vai ter ainda mais, certo? Hoje, Tavinha em 2024. A gente viu esse vídeo aí do LH Flow usada, certo? Ele tava em estreia e a gente esperou acabar pra poder gravar aqui pra vocês. Por quê? Tavinha é um maluco que eu tenho gostado bastante de ver batalhar. Eu também. Ele é muito bom nessa edição da Aldeia, que inclusive está um vídeo de compilado ontem ou hoje. O cara arregaçou. Aqui no canal. O cara arregaçou muito. Ele mandou muito bem. E por pouco não chegou na final. Então, é isso. Vamos ver aqui esse compilado dele de 2024, que já tá aí no quarto mês do ano. Bora. Tavinha em 2024. Tira se cabana é foda. Ele tá super feito. O importante é argumentar, né? Se é verdade ou não. Ele rima quantos anos? 5 anos. Mano, se ele tem 20. Ele tá com 20, falaram? Não sei. 10 anos de sete. E eu coloquei freguês porque eu plantei apolo. Não, 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 não. Não, 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 apolo. Tenante a batalha. Agora eu te negolo. Você vem tranquilamente. Aqui eu sou saglaz. Eu sou igual a Eton Senacrenalina. Faz rima mais. Caralho, não, pera. É isso que você diz. Não sou grande MC. Por isso não tem diz. A Vig já te mata. É isso que eu fiz. Hoje eu plantei o Jota e cortei pela raia. Cara, isso foi... Essa foi boa, cara. Eu sou o Ayrton Senna. Ele falou que é a curva. Que você se fodeu. Que eu me dovei com chuva. Ayrton Senna. Que bateu o carro e partiu. Mas antes de morrer. Foi os melhores no Brasil. Antes de morrer. Isso é verdade. Mas eu sou a Ayrton Senna. Tá tudo bem acelerado. Não tenta me buscar. Corre o Jota e o Jota. Esse primeiro round. Não sei, na moral. Mas o Jota acostumado. Assim tá normal. Eu fui garfado várias vezes pela boca. O seu azar é que veio de garfo. E hoje é sua roupa. Mas eu já me acostumei. Por isso não tem sorte. Não passa a ir lá saco. O cemitério é forte. Aqui o Santos é forte. E é por isso que você virou alvo. Então pega dois cachorros, dois cemitérios. E vê se ganha desse palco. Tá batendo. Tá fazendo interpretação. Cara, essa parte aí. Assiste lá a nossa batalha. O nosso... Nossa batalha. Assiste lá o nosso hit. Nosso hit completo dessa batalha. Que eu buguei nessa parte. A matemática deles tava pesada. Mas eu tava falando uma coisa. Tá fazendo interpretação. De sorte. Eu nunca precisei. Eu só precisei de improvisação. Se ele quer falar de sorte. Eu não sou devo. Mas eu chego aqui na minha. Matem dois MC e três jurados. Então pode trazer quatro folhinhas. Dois MC... Três jurados. Três jurados traz quatro folhinhas. Se ele falasse duas. Ainda dava pra entender que era uma da dupla. E uma do... Do jurado. Do grupo de jurado, né? Aí, ó. Mas aqui eu já tô no reality assim. Por isso que agora eu te mostro que meu. Mano, eu causo seu fim. Você disse que vai pegar quatro caixão. Mas agora eu faço assim. Pega 500 caixão. Dois pra você. Quatrocentos pra surra que tomam pra mim. É uma lula de disciplina. 500 caixão. Dois pra você. Tá bom, cara. O Renato virou professor de matemática. Não, mas é que foi engraçado, mano. Não, foi engraçado, pô. Esses caras meteram mó louco aqui, mano. É verdade. Eu trouxe quatro caixão pra me ganhar. Ele quer trazer oito rima. Esse é o melhor do Brasil. É o melhor do Brasil assim. Vai tomar no cu, o melhor sou eu. Vai tomar no cu, eu sou o melhor mirim. E aí. Vai ser o eu. Eu sou hip hop. Grafite em parede. Ou seja, você vai sair furado. Tropa da Ventes. Não enxergue a tropa. Enxergue um soldado. É. Enxergue um soldado no momento. Você é tropa da Ventes. Eu sou tropa dos ventos. Eu sou como um tornado. Que causou essa guerra. Tirei o tubarão da água. Pra vir te matar na terra. Ele me matou na terra. É rápido. Olha, eu dei uma nota. Uma nota, mano. Você tá ligado. Minha prima é a débilzinha. E você tá ferrado. Você pegando ela. Pã, 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 pã. Ela gritando. Xulei para nós, Jesus, pra amanhã. Isso que a gente vê isso aí, mano. As vizinhas se passam. Ela ainda manda putaria. Acho que é por isso. Eu fordo sua mente todo dia. Caralho. Eu venho pra bater nessa parceira. Então eu vou mandando. Ah, essa aí daqui em dia também. Ah, sim. É o primeiro, acho que é. Sem falar de sexo. Faça informação. Pois a reprodução vem da minha improvisação. Mas quem que foi de mão do Nesse R.E.P. Tem que respeitar que essa bunda tem mais história que você. Esses mando nesse papo que é desm... Mas nessa aqui você se fudeu. Você fala que sua bunda tem mais história que eu. Aí, que papo chato. Seu verso é opaco. Sua bunda senta em pau. E eu dou pau. E me cifra. Tá bom? É verdade, né? Não, né? Essa foi boa, não. Sabe por que eu prefiro olhar para o grafite e não por tapim? Meus olhos só enxergam arte. Por isso que eu não quero olhar pra sua face, nem olhar pra sua frase, nem olhar pra sua cabeça. Eu prefiro pegar minha arma e desconstruir suas papas. É, tá ligado? Só enxergam arte. Mas isso aí é o que demora. Eu não sou arde. Minha professora de artes me dizia isso. Olha onde eu tô agora. Hoje eu te bato. Só vai lá dormir, Cristinho. Abraçado por ursinho. Ursinho, é assim. Tá mais fácil você dar um corta pra trás do que ganha de mim. Vai dar um mortal? Eu vou curto o cabelo. Só que eu tô evidente. Você só consegue me dar um corta pra trás. Foi isso que mortal apareceu nessa frente. É, tá ligado para essa batalha. É mortal pra trás? Eu vou imitar o Jaya. Mas passa a andar pra trás? Você é salabralho. Ó, enganei o Otá. Nossa, foda, mano. Mas foi boa, mano. O cara ficou esperando, meu irmão. Eu achei que ele ia, mano. Ó, enganei o Otá. Vai, mano. Muito bom, velho. Teve um mano que deu um mortal, não teve? Teve, teve. Sem seu Jaya. Sem seu Jaya. Sem seu Jaya. O Otá, 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 o Otá. A rima é minha. Agora é o sol salabralho. Quando eu fiz assim, ele falou que ia botar um ovo. Papo reto, olha pra quem te come. E ganhei o Otá de novo. Que desgraça de batalha é essa, mano? Caralho, batalha vai cantar sério, mano. Como se isso fosse até uma dupla de ases. Eu não me sinto bem, talvez eu esteja crazy. Eu me sinto deslocado como se fosse um crase. Talvez eu não esteja nos meus melhores dias, na melhor semana, nem rimando na melhor fase. Em cima do beat eu me sinto tipo Jonga. Tô dando o meu melhor até na minha pior fase. Porra! Por isso que hoje eu vivo sem ter microfone. Por isso que hoje me chamam de MC. Por isso que hoje geral sabe o meu nome. E desde sempre eu tive só que fazer free. Pra não deixar a minha mente morrer de fome. E hoje só tem um homem enfrentando guri. Porque desde guri eu tive que ser sujeito homem. Então... Foi doendo. Roda. Por que a gente é enredo? O RG gosta de se baixo? Eu vou virar com o seu pescoço e o irmão do papento. Esse cara tá falando que ele já é MC. Simplesmente pelo fato de tá falando, Groselio, e de você tá aqui. Você não é MC porque tá no palco. Você tá no palco e não rima nada. Tá no palco não é CMC. Tá no palco é meu saco de pancada. Caralho. Por isso agora meu mano que eu vejo é o Mike de ver. É, da hora que ele é bem agressivo, mano. Cê não entendeu meu mano? Deixa vai, cê vai cair. Então olhe para o cante o guri. Não tem carteirada porque não dá para competir. Rimo Bamba Neste, na Leste. Rimo no Norte e no Sul. Ele falou de Manchester City. Por isso cê toma no meio do cu. Eu não sei se você entende. Pois a minha copa é na praça. Isso aqui é de parte dos meus ligues. Hoje os campeão levanta a taça. Não, você é banha. O que eu rimo é apenas verdade. Eu sou carteiro te entregando cartas que possuem selo de qualidade. Não, você entrega a carta. Vira minha janta, eu entrego o cardápio. Você carteiro, você é Jarmil. Te mando de volta para a tanga mandápio. Realmente... Caralho. Caralho. Como ele rimeu isso, né? Eu sou rata sui. Por isso isso é ferida. Você come e lembra da rima mais foda da vida. Ele era o carteiro. Vocês entenderam? E depois achou que foi garçom que ele virou. Primeiro entregou cartas que você não escreveu. E agora entrega fratos que você não preparou. Mas quem que mandou isso? Um falou, o outro ficou bom. É. Mas é sempre assim. É. 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 Eu faço assim, sem trocadinho. Cante de gica, né? Eu faço L de Matuno Pitch do Aluado. Aê. Sou verdadeiro. O Pitch é do Aluado, mas cê não é meu parceiro. Papo é, tudo improvisado. L de Aluado. Aluado é com A. Eu vou fazer no FI. Cê é analfabeto, ainda que é CMC. Aê. Eu sei que não é isso. Never night. Você falou que tá no Egito. O Egito caiu que nem a sua rima. Já que eu falei que eu sou asiático. Você é o Egito. Eu sou a muralha da China. Ele falou que o Tavi não tem disciplina. Mas é porque a rua é minha escola. E minha matéria preferida é rima. Vocês já ouviram aquela do aluno. Hoje cê toma tapa. O aluno sente a terror e dá professora. MC Matandese é o terror do MC Japa. Não. Você não é o meu terror. Tá ligado no outro pinguim. Mas cara, o Tavi rima umas coisas que não é possível, velho. Como que ele falou uma frase dessa aí, velho? Filho de Capitão. A ele é por isso que o Pedro pode pisar. Sabe que eu já aqui não faço nessa sessão. É tipo um filme do Madagascar. Olha o Braquipão. Alex do Leão. Eu nem falo até de pinguim. Tá ligado? Você toma ataque. Você fala até de Capitão. Então hoje você vai perder para a estratégia do coval. O que você não é que é zero. E se a questão é de pinguim. Tá ligado ao que você crame. Hoje eu vou bater nesse cara. Ele vai ficar sem graça. Rapazes, sorri, hein? Eu não sou a foda. Isso é a qualidade. Eu tenho a cara. Eu tenho a cara. Eu tenho a cara. Cadê rima? Cadê flam? Você só tem graçação. Quando o Volvo até o ano é novo. Isso é as rimas, não. Você quer que eu te dato? Ele não é calvo. Eu provo que você é fato. Não é você que fala de mãe, de pai, de prima e dos parentes. Fala da minha família com ela na sua frente. Eu também tenho frases de efeito. Já que essa porra é trezentos de esfarça. Ó a voadora batendo no peito. Que eu saiba, foi a prima da sua amiguinha. Cara, sua boca. Isso é batalha de improvisação. Você fala que vai me dar voadora. Mas pra mim você é logo um cuzão. Voadora, então vem daqui, chan. Esqueceu que eu sou esquiva falcão. Ó a voadora, ó a esquiva. Olha eu chutando seu corpo no chão. Mas o Volvo tá aqui dando um rap e com o pivete. Era o 019, você não via na internet. Não, eu não via na internet. Mas você pra mim é só um moleque que brotou depois de 2017. Um cano pra caralho, o hype cediu seu pai. Achando que é gangue, tá usando a Juliette. Mano, eu vou te falar uma coisa. Eu quero um compilado novo do Magrão, mano. O Magrão tá insano também. Ele é bom, mano. Achando que é gangue, tá usando a Juliette. Não me leva a mal. Eu vi você chegando. Eu vi o seu começo e toda a sua ascensão. Só que aqui pra você ter que ser nesse palco. Você não vai ter um banquinho. Ajuda a dos unizão. Eu cheguei pequenininho. Ninguém dava nada. Usando a Juliette. Firtual e mandei punchline e virei flow. E para os pivete eu virei a mão barré. Você tá entendendo? Hoje eu te explico. E você tá ligado que eu te mando pro céu. Eu cheguei em pivete e você imita no cachorro. Eu sou o menor da Cri e você é o Eléu, Eléu, Eléu. Acabou? Essa foi muito boa, mano. Cara, esse compilado foi da hora demais, velho. Foi, mano. Passa lá no canal original, se você quiser ver de novo. Certo? Vai tá aí na descrição. E é nóis, eu gostei. Nossa, que calor, mano. Bom, cara, então é isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha esse canal. Nos siga no Instagram. Um beijo, um abraço. Falou! Tona. Tona.